É carnaval no Brasil. Junto com muita música, tem calor, roupas curtas, sensualidade. Momento em que muitos aproveitam para o assédio. Acontece muito no carnaval, né? E as mulheres devem se prevenir. Os homens também devem ajudar as mulheres nesse caso. Eu acho que seria muito legal da parte. E curtir o carnaval, né? Com muita alegria e diversão. Para alertar sobre o problema, a Secretaria de Políticas para as Mulheres lançou uma campanha nas redes sociais. Em que afirma que quando uma mulher diz não, é não. É primordial que seja divulgado, que haja campanhas e que as meninas se expressem que não é legal, que a gente não se sente confortável com isso, que não é normal, sabe? A gente precisa acabar com essa cultura de que o corpo da mulher está exposto na rua para qualquer um chegar e passar a mão, entendeu? Acho que é importante sim a gente frisar bastante a questão do assédio no carnaval. O mote da campanha também é diferenciar o assédio da paquera. Tem um limite bem claro que é o consentimento, que se eu falar não, você tem que respeitar. Que o assédio é o que não é bem visto ou bem-vindo. Diferença que é nítida para alguns homens. Não agir de forma agressiva e nem incisiva demais. É entender que um não é um não e de que tudo bem, segue a vida, vai andar, não insistir e é isso. Nem sempre é assim. No ano passado foram quase 5 mil denúncias de assédio durante o carnaval em todo o país. Todas feitas diretamente no Ligue 180, que está funcionando nesses dias de folia. É um canal onde elas podem ligar gratuitamente e fazer a sua denúncia. Ele fica disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana e é acessível em mais de 16 países. Mas como o carnaval também é um momento de liberdade e descontração, quem sabe um folião não encontre uma foliã e pinta um clima, claro, sem assédio. Se elas permitirem uma aproximação com respeito, sem problema. Se você quiser, se você quiser, se você quiser, se você quiser.